E aí galera, aqui é o Falaraba, é o Emparega B3 e vem aqui com mais um vídeo pessoal, vamos lá. Mais um vídeo aqui da nossa série aqui, muito boa, em que a gente tá invadindo aqui a União Soviética, né? Acabando aqui com eles, pra ver se a gente acaba aqui com essa terceira guerra mundial, né? Pra ver se a gente acaba aqui com a brincadeira toda, né velho? Porque é complicado. Vai, 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 avança, 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 vê se a gente consegue colar essa aqui. Ih, ali a outra puxou também. Tô pesquisando tanques, isso pessoal, isso é tecnologia pra guerra futura, hein velho? Porque vai ter uma guerra aí, depois dessa guerra, as outras guerras vão ser bem piores, hein? E vão ser bem mais difíceis. Então, se vocês estão pensando que essa guerra aqui é destrutiva e difícil, é porque a gente ainda não foi pra terceira guerra mundial. Que vai chegar no seu tempo, vai chegar no seu tempo. Porque a gente vai sair dessa guerra como um império, a gente vai ser o maior império desta guerra, pós-guerra desta guerra. Ou a gente já pode entrar na nossa época de ouro, a gente tá na nossa época de ouro. Epa, aí sim. Vamos pegar aqui o suporte de guerra. A gente tá na nossa época de ouro, que traz muitas coisas boas pra gente. Mais 10% de velocidade. Mais poder político. Muitas coisas boas aí. A gente tá na nossa época de ouro, pessoal. É isso aí. E na América do Sul, a gente tá quase acabando aqui com a brincadeira também. Vamos acelerar aqui o processo pra gente poder mandar os reforços lá pra Europa. Essas divisões, elas deviam estar todas veteranas. Por isso que elas já lutaram em vários lugares diferentes, velho. O que é assim? Tum. É, pessoal. É, pessoal. Você tá achando que é... Que é fácil, né, velho? Você tá achando que é fácil. Vamos aqui. Avançar, né? Avançar, né? O que a gente tem pra fazer. Vásovia. Vamos ver uns cores aí, né, pessoal? Vai ter que ser... Pôr aí, assim. Que nem colar essas aqui que tão aqui na frente. Ah, não dá. Bem. E... Esse fantoche aqui. Vamos pôr ele cheio de suprimento. Principalmente que depois a gente vai anexar ele também, então... Vamos interligar aí pra ter suprimento pra todo lado. E vamos encher aqui disso. Tum, 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 tum. Já tá. Se esse... Se esse fantoche nosso tiver suprimento pra todo lado... Já é uma grande ajuda. Porque depois que tem muito suprimento, a gente consegue... Começar a exportar esse suprimento. Pra ajudar ali nas frentes de guerra. E depois, também, futuramente, quando a gente for na Ásia... É uma boa base pra gente ter ali cheio de suprimento, né, velho? Esse aí. Vamos ver se ele avança ali. Pô, vamos ver se a gente pega aqui, ó. O Supply Hub. Acabar com os suprimentos deles nessa área. Vou pegar esse aqui. Ok, expandir não sei o quê. Será que é um pouco tarde pra fazer aqui absorver o Império Português? Né. Não é nada. A gente vai ganhar claims só que aquilo. Mas pra não, vamos fazer os focos só pra ter eles já feitos, né, velho? Ok, vamos ver se a gente consegue encolar essas duas divisões aí. Vamos colar essas duas. São menos duas, né? A Colômbia capitulou! Fui! A gente consegue fazer alguma coisa daqui? Ixi! Acho que a gente não vai conseguir, hein, pessoal? Estados Unidos pegou aí, hein? Estados Unidos pegou aí, hein? Mas pronto, os Estados Unidos também... Eu não queria que eles tivessem pegado, mas, né, a gente tem que dar crédito. Estados Unidos mereceu aqui. Estados Unidos mereceu aqui porque os Estados Unidos fez muito aí. A gente pegou os barcos deles, né? E os barcos dos outros caras também. Opa, e o nosso almirante tá aqui. A gente pode dar mais um nível pra ele, né? Estados Unidos anexou mesmo a Colômbia, velho. Querendo saber de nada. Bem, vamos aqui libertar a Colômbia... Ah, Panamá. Que país é esse? Ah, o México. O México ainda tá vivo aí, velho. Sério isso? Bem, o Estados Unidos tá indo full imperialista também, hein, velho? Estados Unidos tá indo mesmo. América agora, né? É América que é o nome deles. América é um nome bem imperialista, velho. Mas é isso, vamos avançando aqui. Tá aí de... Aqui? Eu não devo conseguir fazer nada. Burra pegou tudo, velho. É, eu não devo conseguir fazer nada. Não é que eu queira também agora, né? Tipo, eu queria território sempre bem-vindo, mas... Vocês é que fizeram tudo, né, velho? Então, fiquem aí com isso. O Japão pegou ali aquilo. E Buma, ó. Tão se formando... Vocês já tão vendo, né? Pouco a pouco tão se formando grandes impérios dos escombros desta guerra, né, velho? Muitos impérios aí tão se formando a partir desta guerra, né, velho? E muitos ainda vão se formar. Só que isso aqui, né, vocês tão vendo, vocês vão ver essa série. Essa aqui vai ser uma das séries mais da hora que a gente já fez até agora. Porque vocês vão ver... Vocês vão ver perante... Perante os vossos olhos, né? Ahn... O... O nascimento de grandes impérios e a queda de grandes impérios. Vocês vão ver nesta série. Vocês e eu, né? E vai ser... Vai ser bem da hora. Vai ser bem da hora. Vai ser muito da hora de testemunhar isso aí, né? Poder testemunhar... Toda essa perspicácia. Vamos só avançando aí, velho. Fazendo a linha, fazendo a linha. Até aqui, ó. Tum. Até o país neutro ali, se der. Se desse, era uma boa. A gente ainda tá mandando a divisão de suporte aí. Pra abrir mais essa linha. América entrou na sua época de ouro. Opa, não. Vamos pra lista. A gente pegar aquele Supply Hub, velho. Pessoal, já agora eu tô pensando também em trazer uns vídeos de Tarkov aí, né? Como eu falei. Pronto. Eu não vou ter muito tempo pra... A partir de agora, uns três meses, eu vou estar ocupado aí com assuntos pessoais. E eu vou deixar umas séries pergravadas. Eu acho que uma das séries pergravadas que eu vou deixar, depois aqui... Assim que eu acabar uma das que eu tô fazendo, né? Ou fizer, pelo menos, a primeira temporada de uma das que eu tô fazendo. É Tarkov aí também, que é um jogo que eu gosto muito da gente fazendo, né? A gente pode fazer algumas missões aí, cada episódio e tudo mais. E vocês me acompanham aí. Contra bots, como é lógico, eu vou estar jogando em versão pirata, que é o que eu gosto mais. E versão multiplayer, talvez jogue também, mas se for, será com amigos. Vamos avançar aqui. É isso mesmo. Ok. Eles mais ou menos pararam o nosso avanço ali. Mas a gente vai encontrando formas de avançar ainda mais. Porque vamos ser sinceros, né, pessoal? Ninguém vai para o Império Espanhol agora. A gente tá na facção mais forte do mundo, velho. E a gente tá ganhando. Então, vai ser bem complicado pra eles. Olha só já o avanço que a gente tava fazendo na União Soviética, pessoal. E Leningrado tá encorralado. Leningrado tá encorralado. É questão de tempo só, até. A gente acabar ali, que brincadeira. Vamos acabar com isso aqui, porque a gente tá duas tiles de distância. Então, vamos diminuir a distância aí, né, da capital. Que é melhor ainda. Mas, se é bom ter capital ali encorralado, é bom. É bom, é bom, é bom. Vamos avançar aqui ainda mais. A gente cortar aqui essa supply line. É o que eu digo, pessoal. Eu quero fazer uma linha até o país neutro aqui, pra dividir eles. Pra dividir eles, dificultar muito mais. Os legionários da Bulgária e a Grécia fizeram paz. Pra quê, velho? Eu pensei que a Grécia ia querer anexar eles. Eu pensei mesmo. Eu até falei no vídeo anterior. Eu acho eu aí, que eu pensei mesmo... Oh, Suécia capitulou. Tem conferência de paz ou não? Acho que não. Pronto. Os legionários da Bulgária de novo, velho. Não entendo. Esses caras capitulam, voltam de novo pra facção, voltam pra guerra. Perdem de novo. E fazem o mesmo... Tipo, repetem isso umas 500 vezes. Eu juro que não entendo. Bem. Vou avançar pra aqui mais ainda. Não deu, 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 não, não deu, não defende, 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 defende. Ih, talvez eles vão avançar ali, hein. Ah, não tem problema também Deixa eles fazerem o que eles quiserem Mas isso é certo Enquanto eles avançam num lugar só A gente avança pra ir num 5 Cada vez que eles avançam num lugar A gente avança pra ir num 5 Então Isso não me preocupa muito Avança pra aqui É, a gente tá Nossa, e aqui também tão avançando nossos aliados, hein Tão avançando, então É, eles já não tem Eles não tem divisões suficientes pra proteger o território deles, velho E quando a gente encurralar eles Nossa, se a gente conseguir cortar aqui, ó Nesse país neutro É isso que eu vou tentar fazer Se a gente conseguir cortar naquele país neutro ali, pessoal A gente vai encurralar muitas divisões deles, hein O que vai acelerar e eu avanço Muito E se a gente pegar esse aeroporto aí, então O avanço fica mais fácil ainda Que é o que a gente vai fazer agora Opa Mais duas tiles Duas tiles de distância, hein, pessoal Duas tiles de distância pra dividir eles A gente ainda corta a linha de suprimento Como é lógico, né Vamos lá ter calma Bem, vamos lá A resistência tá aumentando Nos territórios que eu controlo Mas eu vou fazer no core pouco a pouco E... É Vai E não é só uma tile de distância Que é o separamento É duas Tiles de distância que a gente vai fazer O carinha querendo salvar ali o amigo dele, né Vamos cortar aqui também Não sei se esse aqui também... Não, esse aí é neutro também Cortar aqui também Dois cortes é bom Dois cortes é uma boa Vou avançar pra aqui Vocês avançam pra aqui Peguei Trotsigrad Trotsigrad Trotsig existe ainda, velho Não sei Talvez é um... Talvez nessa timeline aqui Ele é um líder renomeado Da União Soviética Ou lá o que é É Outro Corte aqui Pega esses dois aqui Isso mesmo É Dois encorralamentos grandes aí Da União Soviética É Nos outros lugares eu tô deixando o automático Eles tão avançando pra caramba Os nossos aliados E a gente E Leningrado Leningrado tá encolado ali Tá sendo atacado Tá sofrendo uns ataquezinhos Tá encolado Então daqui a pouco vai Ir pro caramba Bem, vamos pegar os tiles aí Que tem fabricazinhas Não sei o que Ah, encorralaram o meu cara ali? Eles vêm pensar que conseguem Não, encorrala aqui Encorrala aqui também Nossa, até encorralei essas terras aí Que não tem ninguém Acho eu que não tem ninguém, né? Pô, tá uma divisão aí escondida Nossa, aqui já interliguei também Vamos pegar aí Stavropoul Com esse aeroporto aí pra gente É, pessoal A União Soviética tá caindo muito rápido, hein, velho Tá, tá Pega aqui essa tile Spaces neutros Tem que continuar neutros Que eles tão muito bem assim Estão muito bem neutros Do jeito que tão Aqui, 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 aqui Encorrola, encorrola pra gente acabar com essa brincadeira rápido Vai, 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 vai Ah, esse aqui é Esse aí é inimigo também Cazaquistão Esqueci, mas se a gente conseguir encolar essas é uma boa E o Cazaquistão já começa a ser aqui na Ásia A gente já começa a pôr uma pressão nele Se a gente acabar com o Cazaquistão A gente vai libertar muito espaço aqui Né, na Ásia E quanto é que tá a União Soviética pra capturar? Ui Quando tiverem com 15 ou menos Eles vão capturar, hein Ou seja Tá quase E aqui? Vamos acabar com isso aqui pra liberar as tropas daqui Pode ser? Pode ser? Velho, toda hora aparece gente me chamando pra guerra aqui E eu não quero ir Já devia, já era pra ter entendido isso já, né Já era pra ter entendido isso já Ah, tem mais aqui alguns inimigos também Esses paizinhos aqui de cocô São inimigos também Eles tem... Nossa, tem umas divisões eles, hein Se tiverem todas aí defendendo o seu próprio país Vai ser complicado pra gente invadir só com essas aqui É Mais duas linko raladas Principalmente tanques que é top Vamos entrar aqui no... País inimigo No outro país inimigo, né Que país inimigo tem uns 30 Olha, essas mini travadinhas aí De autosaving É que é complicado O salvado automático Se a gente conseguir capturar aqui As pequenininhas Pra gente já ficar com elas, né Depois tem esses paizinhos aqui Que eu não entendo, velho Não, já fui pra lá Acho que eles estão se defendendo mesmo, hein Vamos cortar aqui a passagem aqui deles Essas duas tiles aí A época da crimeia entrou na sua época de ouro Nada mal, nada mal Parabéns aí, parabéns E vamos precisar esse aqui também É, eu acho que eles estão defendendo o seu próprio país, hein, velho Ih, eles têm muitas divisões aí, hein, velho Comparado com o que a gente tem aqui Nesta área Então vai ser mais uma daquelas questões Que os nossos inimigos vão ter que tratar, né, velho Vamos rushar pra capital deles, vai Não quero saber se me encurralam Vamos rushar pra capital deles E como é que vai aqui Nossa senhora, velho Nossa senhora Esse avanço aí tá monstruoso Não, pode parar Avançar pra aqui em vez disso Ou você avançar pra aqui É, mas a gente já tá conseguindo puxar ali Tá conseguindo já puxar Ok E... Ué, aqui também, velho Porque se a gente tiver claim Acho que fica mais barato Pra fazer essas coisas na conferência de paz Se a gente tiver claim Pra capital, vai pra capital, né, velho Uma divisão deles aí Nossa, esses caras têm poucas divisões A gente encola uma, então Acaba com eles Não, não, não Não ataca aí agora, não Ó 156, velho Esse cara vai ficar independente de novo E vai atacar nas costas de novo Da gente Não consigo anexar Não consigo mudar a ideologia deles Nem nada, velho Aí não adianta, né, velho O cara vai entrar de novo Na facção Porque eles vão continuar Com o mesmo líder Vão continuar com o mesmo regime Aí complica, né, velho Tentar fazer uma coisa boa Ai, ai, ai Ok Ok, depois eu vejo aquela questão ali E o resto Nossa, a gente tá fazendo grandes avanços aqui no Cazaquistão também E a gente já conseguiu cortar a União Soviética do jeito que a gente queria O negócio é Será que a gente consegue cortar aqui também? Porque a França já tá indo fazer isso Só que os nossos caras Eles são um pouco lentos, né Pra assim dizer É Cortou ali Para de me chamar pras guerras, velho É, por que que esses verdes não tão indo com a força toda? Vai, velho Com tudo Consegui, consegui Perfeito União Soviética Quando é que você quer capturar aí? Daqui a pouco Mas é Como o vídeo tá quase acabando, pessoal Não sei se eles vão conseguir capturar nesta Neste episódio Não sei se a União Soviética Captula neste episódio Por muito que eu quisesse Seria uma boa Mas acho que esse episódio Eles não captulam, hein O negócio é que a União Europeia Não tá em guerra com eles Porque senão Ia ser uma boa, hein Ó, entrou de novo aquele cara lá Que a gente capturou É, a gente tá indo muito bem Em todos os frontes, né, pessoal Pronto Chamou de novo aqui Esse cara aí Vamos ver se os nossos aliados Conseguem tratar deles, né Isso é o único que eu espero Que os nossos aliados Conseguem tratar ali do assunto E se a gente consegue colar essa Recuardo ali Perfeito Não tem problema nenhum, velho Pode recuar, velho Tá ligado? Isso não saiu direito, velho Recua aí, sim senhora Ok Bem, aquele já foi Não, eles talvez vão salvar com esse aqui Esse país aí é neutro O Hertz of Fire não tinha que ter um negócio Que é tipo Os países são neutros, tá ligado? Os países, tipo, são neutros Mas eles podiam deixar, tipo Podiam deixar ser... Você Você Imagina, esse país aqui é neutro Só que eles podiam deixar Essa tropa aqui Tipo, as tropas desse país Receberem suprimento Daí elas não estavam encoladas Por assim dizer, né Tá ligado o que eu tô falando? Podiam fazer tipo isso Porque isso acontece na vida real, né, velho Acontece muito na vida real isso É, mas essa divisão aí já foi Mais uma encolada E que já foi Aqui Vamos começar um processo de encolamento aqui também Encolar essas aqui Pra gente poder avançar mais fácil Bora lá, pessoal Ó, o Romênese se juntou A segunda internacional Eles ainda tão vivos? Ah, é São esses pedacinhos aqui de... Por quê, velho? Por quê? Meu fantoche já fez divisões? Já tem sete Ok Você dá um pau neles então, né, velho? Qualquer coisa você dá um pau neles, né? Esse aqui também são inimigos Só que tão aqui de boa Porque tão ali dentro Ok, a gente tem vários antigos inimigos aí Voltando aí pro cenário da guerra Eles ficam um pouco em paz Se preparam e voltam Bem Vamos só encolar esse aqui Essas três ou quatro divisões Não sei lá o que é Ah, não Não dá Porque tem que ter ligado Que tem esses dois pés aí Mas pronto Vamos cortar aqui pelo menos É isso aí Bem Vamos fazer o seguinte, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Olha só Onde é que a gente já tá Olha aqui O União Soviética Não tem muito mais tempo, né, pessoal? De sobra Nossa Próximo episódio de União Soviética Vai capitular De certeza De certeza Mas é isso aí, pessoal Infelizmente Esse vídeo vai ficando por aqui Mas é isso Não percam o próximo episódio, né? Valeu, Flo Fui